Então, mostramos no início do TN a fila do desemprego no Cine da Serra. Agora, falamos de esperança. Vamos a novas vagas do dia. Roda aqui na telinha. São chances para analista contábil, assistente comercial, contador, coordenador jurídico, gerente administrativo, supervisor de logística, técnico de enfermagem, gerente de categoria, supervisor técnico, auxiliar de faturamento e analista de marketing. Cadastro no site lincepsicologia.com.